Música Eu sou o Mel Chaves E eu sou o Anja E juntos vamos apresentar o Escola da Mora Queres participar do Escola da Mora? Não percas mais tempo, segue os conselhos da Mel Pois é, basta dirigir-te a uma das lojas da DCTV perto da tua casa Tem uns colpõezinhos de inscrição Deixas lá na tombo e esperas de ser chamado Cibestol Ou então nas nossas páginas do Facebook Escola da Mora Para isso basta seguir os procedimentos que lá estão escritos Boa sorte Ah, achei-se, senão ficam sem vagas Invadimos os estúdios da Record para poder apresentar Para poder mostrar um bocadinho do programa Escola da Mora Com a Delmar e a Mel Chaves Olá, os meus convidados são lindos, não é? Olá, beijão a todos Eu não vou dizer se sejam bem-vindos porque eu estou na vossa casa Então, sejam bem-vindos à nossa casa Sejam bem-vindos à nossa casa Muito obrigada Vamos querer saber um bocadinho sobre este programa Escola da Moda Como é que funciona o programa Escola da Moda? Bem, o Escola da Moda é um programa que pretende ajudar a melhorar a forma de vestido dos nossos concorrentes E levar também um bocado a autoestima, dar dicas não só de moda e no nível de conflitoria de moda, né? Mas também vamos ter dois profissionais a ajudar-se, que é uma maquiadora e um cabeleireiro E associado a isso, o Centro Óptico, os seus especialistas que também nos vão ajudar a encontrar o tipo de óculos que funciona melhor com o formato de custo de cada um dos candidatos Mas as dicas não são apenas para os candidatos Todos lá em casa também vão poder aprender muito as dicas que nós vamos partilhar Teremos um grupo de pessoas que só vão candidatar-se para dar look? Qualquer pessoa pode candidatar-se As inscrições podem ser feitas nas lojas da DSTV e também através das redes sociais, nas pastas da Record E a Escola da Moda no Facebook Portanto, é aberto a todo mundo, é só pedir inscrição, escreve e se tiverem sorte, quem sabe? E há uma coisa que nós tentamos já dizer agora que estamos a dar algumas entrevistas Não é para formar modelos, não é para aprender a ser modelo, não é para ser estilista É a Escola da Moda porque está subentendido, não é? O fato de nós pegarmos e estarmos a tratar de moda E ensinar algumas dicas de moda, mas não é para formar profissionais No programa temos uma maquiadora que ela chama Ramado Que representa em um lado Que trabalha diretamente em um lado, uma cara bem conhecida, não é? Ela faz vários workshops E trabalhou também comigo na pista de escolar Para ser muito ligada à área da Moda E beleza Há muitos anos Há muitos anos E tem o Jul, que é da Benzor A BH, que é um cabeleirário que vai dar as dicas relativamente aos cortes de vidro As novas tendências, das cores e penteados para os participantes Exato, pela experiência que os dois já têm no mercado da Moda O que é que é estar na Moda? Como é que as pessoas vão estar na Moda? Como é que é que é estar na Moda? Estarem verdadeiros, estarem de bem consigo mesmos? Eu queria dizer, para mim estar na Moda é sentir-se bem Se tu fazes uma coisa só porque é tendência, porque viste a televisão Estás ficando muito bem em outra pessoa Mas depois tu não te sentes tão bem, para mim isso não é tarde na Moda Claro E tem de ter atitude para vestir peças que são tendência Algumas peças que são tão fortes, não é? Se a pessoa não tiver atitude suficiente para a vestir Vai ficar completamente apagada Porque a peça vai engolir esta pessoa Há várias tendências que, por exemplo, as transparências Não é uma tendência que me agrada, mas se é uma grande tendência E obviamente eu não vou usar transparências Mas já eu acho que, eu já sou mãe, não sou uma velhota, não é? Mas acho que chega um certo conto da tua vida que algumas coisas tu já não vais usar É como uns calcões muito curtos ou daqueles decotos que vem até o umbigo Então tu tens de pegar e ver se aquela tendência vai-se adequar ao teu biotipo Fala tudo, ao nível de vida que estás a viver, ao momento da vida que estás no momento E fundamentalmente a ter escrito pessoal Exatamente, principalmente isso Principalmente Família Exato Agora vamos falar um bocadinho daquilo que está a ser a experiência Para o Árdia, para a Amél como apresentador Eu sei que a Amélia trabalhou para a revista como jornalista A Amélia também é jornalista Então como é que está a ser este novo bebê para vocês? Está a ser um presente muito grande, está a ser uma experiência incrível Então nós temos uma equipa fantástica, o nosso setor Trabalhar com a Amélia também está a ser este sempre sobre a revista Mas fascinante Ela tem uma... Uma responsabilidade Ela tem uma responsabilidade, muito eufórica É uma homogêntica Mas quando está bem disposta não é igual Então eu acho que é... Acho que não tem respeito Vocês estão a ver respeito Mas está a ser muito engraçado Nós agradecemos de imenso carinho por estarem a apoiar o nosso trabalho E a Escola da Moda é um pelo platinado É verdade Vamos aqui recordar as datas em que teremos o Escola da Moda já a estrear Dia 4 de Março no canal 515 da DSTB Não percam... Com reposição no domingo Com reposição no domingo da semana a seguir Então vamos aguardar a Escola da Moda dia 4 de Março Se sintonizem, peguem o controlo com moto Às 18 horas Podem já programar Até já Beijo grande Beijinhos